É Coração Brasileiro Bem, o Coração Brasileiro viajando por esse Brasil, nós estamos em São Paulo, aqui em Santo Amaro, no Transamérica Expo Center. Aqui acontece a feira, que é o Boot Show. É uma feira na 17ª edição, que os principais fabricantes do Brasil estão aqui. O Boot Show O maior salão náutico indoor da América Latina, na sua 17ª edição, com 40 mil metros quadrados, com 50 estaleiros nacionais e internacionais, e mais de 200 barcos espalhados por toda a área de exposição. No Transamérica Expo Center, em São Paulo, barcos, motores, jets e caiaques para todos os gostos e bolsos. O estaleiro Ventura Marine foi um grande diferencial, pelos modelos apresentados e pelo interesse dos visitantes. São barcos de 16 a 60 pés. A Ventura Marine está com o evento Boot Show desde o seu nascimento, desde a primeira edição. Então é uma edição de consagração para o mercado, uma edição extremamente positiva. Os resultados foram muito bons, o público teve presente no evento. A Ventura hoje, nacionalmente, é líder de mercado nos produtos entre 16 e 30 pés, e caminhamos para o futuro para também ter a liderança em outros mercados mais consagrados, de barcos maiores. Mas a nossa participação hoje, nacional, é um share de estimado 45% de share. Um grande apelo por parte da Ventura é a busca contínua por trazer uma classe diferenciada para o nosso setor, que tem uma mistificação muito grande, que ele é extremamente voltado à classe A, B, que a gente quer derrubar isso. Hoje, barco tem que estar acessível a todo mundo e na Ventura ele está. Você com R$ 29,900 compra um barco pronto com motor para navegar na praia, para navegar na represa, como também pode comprar um barco de luxo de R$ 1,7 milhão. Nós vamos ter todas as possibilidades, de R$ 30 mil a R$ 5 milhões, se pensar em uma 60 pés. Os nossos descartes feitos hoje na indústria seguem toda uma normatização e uma necessidade, até porque as duas fábricas estão em dois locais de grandiosa quantidade de água e de natureza, que são Manaus e a região de Furnas, em Capitólio. Então a Ventura se preocupa muito com isso. E o que mais poderia causar de danos, os fabricantes de motores também estão cada vez mais imbuídos a minimizar ao máximo a emissão, seja de poluentes, seja de ruído, seja com os óleos aplicados dentro dos motores. Então o mundo caminha para um mundo mais verde, mais limpo e a Ventura não poderia ficar fora disso. Na área reservada para o espaço dos desejos, tinha relógio que custava o preço de um carro de luxo, R$ 99 mil. E Mercedes, avião, helicópteros, sem contar com a beleza das recepcionistas. A Bike Boutique mostrou bikes elétricas de última geração, com custo de perto de R$ 20 mil. Bem, você sabe que aqui no espaço dos desejos tem de helicóptero e também até bikes. Eu estou aqui com o espaço da Bike Boutique e estou aqui com o Emílio que ele pode me dizer um pouquinho o que você trouxe para a Boot Show nesse ano. A Bike Boutique é uma empresa que trabalha basicamente com vendas corporativas, B2B, e atende o segmento premium de varejo, pessoas físicas, através do bikeboutique.com.br. Essa nossa empresa visa trazer bicicletas especiais, bicicletas de marcas consagradas no mundo inteiro, como o caso da Strida, como o caso da Go Cycle, como o caso da Volo, e são marcas que vocês não vão encontrar em lojas de bicicletas. São presentes, na verdade, que empresas, corporações, dão aos seus principais clientes, ou as pessoas físicas que têm bom gosto podem adquiri-las através desse nosso e-commerce. Aqui, para esse evento, o Boot Show, a gente está trazendo as Stridas, que é uma marca inglesa conhecida no mundo inteiro pela facilidade de montar e desmontar. Vocês podem ver aqui que você, em poucos segundos, monta e desmonta a bicicleta. É um ícone da mobilidade urbana, foi criado em Londres, para que você possa entrar num trem, num metrô, num ônibus. Você coloca no porta-mala do teu carro várias bicicletas dessas. Enfim, é um produto consagrado lá fora, muito bacana. E esse é, na verdade, o principal produto que a gente está apresentando na feira. No ano passado, o setor náutico faturou 700 milhões de dólares e, baseado no sucesso da Boot Show 2014, terá um crescimento no faturamento no setor este ano. E aí FATBUT FATBUT FATBUT